ai galera o gato que nós treino tá forte meu beijinho o beijinho que andou aos treinos chego assim que estou chego chego olha ai galera como esse beijinho é mas galera é um beijinho sensacional filho do guino que já apareceu muitas vezes no nosso canal e galera comentem ai em baixo nos comentários um nome para esse boi um boi que ainda é um pouco pequeno que ainda é novo ainda tem 3 beijinhos coloque 3 nomes para esses 3 beijinhos são 3 beijinhos fortes que tem a racinha do Nellore e galera então comente muito ai que são 3 beijinhos que eu to domando alizando eles sempre fazendo carinho e se Deus quiser somos monstros viu galera eles já estão fortes já estão gordinhos imagina quando crescer hein galera então galera fica ai com o vídeo onde ficamos ai um pouco alizando uns boi tiramos algumas fotos também andando no cavalo que vai aparecer daqui a pouco um cavalo que eu andei quando tinha um ano e meio de idade então galera fica ai com o vídeo galera o vídeo ta show ai galera vim aqui ó meu primo pega umas cabras ta aqui montado um cavalo que eu montei quando quando tinha uns 3 e 5 anos galera eu fiz um vídeo pra já com esse cavalo vou deixar o card pra vocês um cavalo bom viu galera pra vocês olha tá é Caval do meu avô, não sei se... Caval, eu já me peguei ali. Agora, pegamos o brode, pegamos o fio. Agora eu vou na frente que esse pedido vai encontrar na casa do meu avô. Eu vou na frente e depois de muito. Aí eu vou na frente. Caval do meu avô. Caval do meu avô. Isso é um maco. Beste enjalada. Quando eu for levar ele, eu gravo mais para vocês. Show? Eita, Cavalo! Estou aqui, galera, sem calça. Mas fazendo o que ama, né? Me apressa. Me liscando aqui um pouco, ó. Aqui no pé do stream, mas... Fazendo o que ama, né? Cavalo que o meu avô que eu montei desde pequeno. Eu assisto até o final para vocês. Eu assisto até o final para vocês. Aí na frente eu vou cantar para o lado para vocês. Eu vou galopir. Galera, esse cavalo já é um pouquinho. Eu vou sair da idade. Vai aí. Aqui o meu avô. Esse cavalo é um... Primeiro cavalo que eu montei. A minha filha tem um cavalo. Daí eu tenho que respeitar. E aí galera, como é bonito. Vai. Vai. Eu vi. Mudei meu gato da solta. Que o pasto estava acabando. Aqui galera. O cavalo gaspazinho. Olha aí. Aqui tá dancinho.